Olá pessoal do canal Pedro Florencio de Tudo no Pouco Bem-vindo a mais um vídeo aqui pessoal Na feira do gado aqui em Itabira, Pernambuco E essa que acontece aí todas as quarta-feiras Hoje dia 29 E novembro de 2023 Estamos aqui para realizar mais uma pesquisa Para vocês aí pessoal Aqui no paito aqui ó, onde temos boi de carro Né? Vamos sair carro, arado Onde tem as paredes, bezerra, neloz, mistiço A gente vai estar realizando para vocês Se você não for inscrito aí, se inscreva Deixe seu joinha, curta e compartilha aí para fortalecer nosso trabalho E aqui a gente vai mostrar aqui pessoal O gado aqui do nosso amigo Dodô Aqui viu, já estamos aqui ó A realizar aqui, pesquisa aí para vocês A gente vai realizar aqui pessoal Vou mostrar aqui ó, esse aqui é o gado aqui do nosso amigo Dodô Também está com essas duas vagabora Aqueles bezerros nelores ali Essas boiadas aqui ó, beleza A gente vai começar com essa aqui pessoal Essa aqui eu estava até vendo um vídeo que ele estava mostrando para a gente aqui ó Pegando peças, carregando Carro de boia aí, carregado de madeira viu Olha aí, agora é lindo viu Essas aqui são inteiras viu São capadão, boiada Inteira aí viu Bom dia Dodô, tudo bom né Dodô? Bom dia Fred Primeira Graças a Deus Boiada boa aí né Dodô, massa pronta Boa, pronta É massa de carro de arado também Dodô É massa de carro de arado Carro de arado né Dois metros de madeira aí É porque não dá para pegar Mas é pronta Olha aí pessoal, e a pedida dessa aqui Dodô? 10.500 10.500 Pessoal 10.500 aí que você já está levando essa boiada É a pedida né A gente tem um show né Dodô É só a pedida aí viu É só a pedida É só a pedida 10.500 aqui pessoal E também tem essa outra boiada Essa aqui é capada viu Essa aqui é capada Essa aqui é capada viu Olha aí Está vendo trabalhar dos dois lados aí pessoal Mano sem carro de arado aí viu Quanto é essa aqui do É 10.500 10.500 também pessoal 10.500 E também tem essa outra aqui Essa aqui é craú Olha Olha aí Olha aí pessoal Deixa eu mostrar ele de lado para você ver aqui Capada também viu pessoal Essa aqui é capada Olha aí Boiada graú Essa aqui é quanto Dodô? 13.000 13.000 a pedida pessoal 13.000 reais a pedida viu Olha aí 50 rouba de boi Olha aí 50 rouba de boi aqui Agora são graú Do Benzendeus viu Olha Olha o peito desse boi Olha Benzendeus Também tem as duas vacas aqui viu pessoal Olha aí Todos os dias amojados Todos os dias amojados Vem pessoal Todos os dias amojados 6.700 6.700 E aí jefe Tudo bom Primeira Primeira Vai levar no vizinho As 6.000 as duas vacas é É 6.000 pessoal As duas vacas 6.000 aqui as duas vacas E tem o chocão As vacas Boiada aqui 6.000 aqui ó As duas vacas Tem essa outra junta também aqui né Dodô? Isso Essa é a capada ou inteira? Não é inteira É de agarrota Que agarrota aí pessoal Nossa pronta aí também O preço? 6.500 6.600 6.600 viu pessoal 6.600 aí Dodô e o contato Dodô? 91.22.52 Isso aí Vamos parar com o nosso amigo Dodô A hora Dodô Valeu Obrigado mais uma vez Valeu Isso aí Isso aí Boiada também bonita ali Pessoal Entra aí Nosso amigo Fábio aqui ó Bom dia meu querido Tudo em ordem Tudo em ordem Graças a Deus Estamos aqui tendo como eu aqui com o meu irmão Branco aqui O meu irmão do Agressa aqui Cabo da Sérgio É isso aí Pô de Branco aí de Bono Jardim Nossa tá vendo aí? Que coisa bonita Um abraço pra todos lá de Bono Jardim Que Deus abençoe tanto a nós quanto a todos Que a gente precisa só da bênção deles É verdade É isso aí Agradecer a Deus que nós possamos fazer uma ajuda Graças a Deus Ô Pedro eu também quero mandar um alô pro meu amigo Marco Marco da Prata Que teve ontem lá na Fazenda Xexé Foi um prazer meu querido Marcos, pode abraço Seu companheiro que tava lá pessoalmente Que é o homem da cabra de leite Sem esquecer também do meu amigo Melo Melo daqui de Itavares Mas hoje reside em São Paulo Tá na luta lá na correria Eu sei que a correria é muito grande Melo um abraço forte Deus continue abençoando meu irmão Nós vamos nos encontrar pessoalmente Pra nós tomar aquele cafezinho aqui no Guaraná Com aquela maior comunhão Confio em Deus Deus abençoe a todos Mas mesmo assim eu quero deixar o telefone pra contato do pessoal Que é 8125 8885 pessoal Interessado Falar com o nosso amigo Fábio Nós estamos mais parados um pouquinho no começo aqui Mas confio em Deus Deus está organizando as coisas Pra gente começar na luta de novo É isso aí Valeu Pedão Obrigado Deus abençoe Esquecendo um forte abraço nosso amigo Rocha Rapaz Rapaz Oh Rocha Perdoe meu irmão Você mandou mensagem aqui Nem te respondi ainda Meu amigo Lourinaldo Lourinaldo da moto É da moto Lourinaldo da moto Valeu Pedão Obrigado Obrigado mesmo de coração Agradeço de verdade Deus abençoe Valeu Fábio Forte abraço Valeu amigo Obrigado Obrigado Olha aí pessoal Mostra ela aqui do trago A gente vai mostrar ela por frente também Olha E aí galera que está bom mesmo Essa é a mansa de cá Mansa pronto Puxando dois tempos d'água Olha aí pessoal Mansa já viu Puxando dois tempos d'água aí Está pedindo quanto Estou pedindo sete mil Sete mil Sete mil Sete mil a pedida Deixa eu mostrar o outro também Sete mil pessoal Olha Sete mil reais aqui a pedida Sete mil reais aqui a pedida Viu Olha Vou pedir ele pra vocês Olha Quer deixar contato não 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 Só na feira Valeu Obrigado Desi Tecnic Hoje é aí Desi Estou com mais de coisa aí Esse aqui são teu É Tem misto e se arrumado Viu Olha aí pessoal Três e oitocentos aqui Viu Qual o peso aqui Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos aqui pessoal E essa outra Três e oitocentos Três e oitocentos É só a pedida Três mil e oitocentos Vai com mais raiz Zezito Esse piso errado aqui né É Olha como hein Quatro e quinhentos esses dois Quatro e quinhentos Quatro e duzentos esses dois Dos pônes E quatro Quatro e duzentos os dois Dois pônes ali pessoal Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Isso aí Nossa amiga Zezito Quer deixar contato não Não Valeu obrigado Essa aqui também tem dois Dois piseiros É teu aqui vaqueiro Olha aí Do vaqueiro ali Junte aí Essa tu comprou agora Ou tá vendendo ela hoje Tô vendendo Ah tá vendendo né Olha você Dois piseiros arrumados aqui viu Tá pedindo quanto vaqueiro Três mil Três mil aqui é a pedida Três mil reais aqui é a pedida É isso aí Valeu obrigado Consegui aí pessoal Vamos dar pra ele tudo As quarta-feira Aqui essa aqui As vinhas que nem coco Essa aqui é mansinha pessoal Linda né Bem novinha Mês três de dois mil e vinte três Cinco sete cento Parece que tá vendendo Arrumado Vamos ver essa aqui tudo E aí tá bom Só arrumado viu pessoal Essa é a mansinha de carro Patrão Tá pedindo quanto Seis e quinhentos Seis mil e quinhentos é a pedida Seis mil e quinhentos é a pedida Minha de maio Seis mil e quinhentos é a pedida É isso aí Seis mil e quinhentos Valeu meu amigo Obrigado viu Olha aí Estamos aqui com nosso amigo Vanderson Bora Vanderson Primeira Olha aí Tá com esses quatro aí Vanderson Olha aí Esses quatro piseis aqui pessoal E os preços aqui Vanderson Quatro mil Quatro mil aparelho Olha pessoal Quatro mil reais aqui a parelha Quatro mil reais aqui a pedida Vanderson Mandaram um alô pra você Nando Dantas Nando Dantas Nando Dantas Sim Manda um alô pra você Ele mandou um alô pra Vanderson Lá de Santa Terezinha Valeu obrigado Não sei se você conhece ele Não tá lembrado não Não sei se você conhece ele Não sei se você conhece ele Olha aí Nando Tá mandado um alô viu Valeu É isso aí Nós estamos por aqui Aparece aí rapaz É isso aí Ele tá lá em Joinville Santa Catarina É isso aí Valeu Nando Tá mandado um alô aí Vamos seguir aqui Vamos ver aqui E aí Tá bom Um garrota Nada Não trouxe uma de só E ele aí da pedida É 6.600 6.600 É uma junta né É 6.600 Eu falei pra ele 6.600 Esse todo Esse aí Esse boiando Quem é Oi É uma bonita Aqui Não sei se quem é Beleza Pera do Gato Tá abelido Pessoal Aproveitando É que mandando Um forte abraço Aqui A tônica Autopéça Lá em Afogada Em caseira Dando esse apoio Pra gente aí Também estamos com Apoio da Pitbull Empreteiro Limitado Nosso amigo Marcio Leite Também estamos Com o apoio Da Prisma Possa Lá de Campina Grande Paraíba Também estamos Com o apoio Aqui da Agrotec Bomba Solar Lá de São Zé Do Egito Também estamos Com o apoio Aqui Nosso amigo A maioria da ração Pessoal Lá de Guaraci Valeu chefe Também estamos Com o apoio Aqui pessoal Lá em rações Lá de Itapetim Pessoal Em narrações Nessa amigo Jailton Isso aí Forja a base Para mim da moto Pessil Figura e Pessil Eu dou divulgações Pitbull Amigo da Pitbull São de Valério Que é o Lá de Itapetim Olha aí pessoal Mais duas paredes Aqui viu Mais duas paredes Olha aí A 4.500 Que é a paredes 4.500 Que é a paredes Pessoal Pedida viu 4.500 Só mais pra cá um pouco 4.500 aqui a parede Beleza Aí ó Quer deixar contato não ou só na feira mesmo? Não, só na feira mesmo Qualquer coisa vai lá no canal Irmãos da Pecuária Vai lá que você vai aprender alguma coisa lá Vai lá se gostar se inscreve Deixa o joinha Os irmãos da Pecuária pessoal, beleza? Valeu Olha pessoal, estamos aqui com o nosso amigo Fabrício Bom dia Fabrício Primeira Nossa Paria aqui pessoal Bem pareada Vem no Sindical Vem no Prestela É uma Sindical Tá pedindo quanto Fabrício? 5.000 Olha aí pessoal, 5.000 aqui a pedida 5.000 Aí tem essa outra também aqui Fabrício É aí Pedro Nossa de carro também Olha, essa aqui é mansa de carro Nossa de carro aqui mesmo pessoal Quanto é essa aí Fabrício? 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 aqui Mas tudo tem preço É só a pedida né É só a pedida Pra trabalhar É isso aí Diz teu contador aí Fabrício 8158 8158 16.72 Isso aí Falar com o nosso amigo Fabrício Valeu Pedro Valeu Olha aí pessoal Aqui é o gado aqui do nosso amigo Derval Bora Derval Primeiro de luxo né Olha lá Pedro 2.600 Apareinha 2.900 2.600 2.900 2.600 2.500 2.500 2.500 2.200 2.200 Pessoal na parede de burrega ali 2.200 2.200 2.200 2.900 2.900 2.900 2.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Derval De Canaíba Derval Diz teu contador aí 8796414718 Esse é o gato que nós estamos prontos pra atender Na hora derval Valeu Valeu um abraço Tem pessoal Feira do Gato de Itabira Todas as quarta-feiras Olha aí Né Olha aí Errado Deixa eu ver essa pareia aqui Olha E aí chefe Tá bom Olha a pareia dele aqui Quanto é essa pareia 3.300 3.300 3.300 aqui pessoal 3.300 aqui a pedida Viu Esse aqui também é teu Qual o preço dela Tem preço 3.300 também aqui pessoal 3.300 aqui Viu Medilação teu também 3.300 também 3.300 também 3.300 3.300 ali O nome dele Viu O amigo quer deixar a conta Não é Tá lá na feira mesmo Valeu obrigado Viu Tudo bonita Tá pedindo 4.300 5.000 5.000 pessoal A pedida aqui desse tour 5.000 reais aí 5.000 reais a pedida Esse também é teu? Esse pequeno? É Isso é uma bezerra É uma bezerra É uma bezerra Quanto é uma bezerra? Isso é 1.300 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 É isso aí Olha o chefe Obrigado É isso aí Obrigado Não Estou dizendo Que era Para o outro Cabo Não sei Para o outro Está aqui Não 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 Esse carro está aqui É dele Pessoal Tem isso Tem isso aqui Olha meu filho Aqui o preço bom Danado 4.300 4.300 4.300 Aqui pessoal Monsinho de carro 4.300 Aqui é a parinha Monsinho de carro Escrevendo O caba quer fazer Monsinho é pronta Né 4.300 Aqui é a pedida Viu pessoal 4.300 Aqui é a pedida Nossa amiga Vamos lá Do São José da Gita Vamos lá É isso aí Olha o irmão Obrigado Isso aí pessoal Esse é mais um vídeo Para vocês Viu Feito Florencio Tive tudo um pouco Aí